Saudações meus amigos, aqui quem fala é Felipe Fernandes e hoje aqui vamos analisar a reforma trabalhista, lei 3.467 de 2017, que entrou em vigor no último dia 11 de novembro de 2017. Então convido vocês aqui para participar conosco, junto da Intelecto, para analisarmos essa importante mudança legislativa e no que ela pode afetar o dia a dia das relações de trabalho, os profissionais do direito e as provas correspondentes que podem disso tratar. Primeiro uma breve apresentação do professor, conforme dito, sou Felipe Fernandes, sou procurador do Estado de São Paulo, lotado na área do contencioso trabalhista desde o ano de 2010, sou especialista em Direito do Estado e mestre em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Hoje nós vamos analisar a questão da reforma trabalhista, o que foi essa reforma e como ela pode impactar no nosso dia a dia. A reforma trabalhista é bom introduzir que ela foi inserida no ordenamento jurídico por meio da lei 3.467 de 2017. Essa lei, ela alterou mais de 100 artigos aí da nossa CLT. Lembrando que a consolidação das leis do trabalho é uma legislação que remonta à década de 40, foi na época de Getúlio Vargas que foi criada e foram compiladas todas aquelas leis que tratavam da legislação trabalhista no Brasil, criando assim uma consolidação de todos os diplomas normativos e tratantes das relações de trabalho.